Programa Mania de Médico, apoio cultural, Jum de Imagem, cuidando sempre da sua saúde. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amique de Comunicação, farmácia criativa Fórmulas. Oi pessoal, eu sou o Dr. Estério Leal Peçanha, apresentador do Mania de Médico. Quais são os tipos de cefaleia que podem provocar, que podem ser tumores cerebrais? Agora diz para mim, os acompanhantes, eles ajudam, eles se perturbam? O que eles podem fazer para melhorar a relação médico-paciente? E esse brinquedo aí, o Hand Spinner, ele é importante? Ele resolve problemas de autismo? No programa de hoje você vai ter as respostas. Eu espero você lá. Oi pessoal, começa agora o programa Mania de Médico com o bloco Em Foco. Esse bloco é específico para aqueles assuntos especiais. Nós estamos começando o nosso programa com o assunto cefaleia. Cefaleia que acomete em torno de 70% dos homens, 30% das mulheres. Mas o que nós vamos discutir hoje é aquilo que mais preocupa os pacientes. O que mais preocupa é o fato da possibilidade de ter um tumor. Nós chamamos isso de cefaleia secundária, que é a possibilidade de um tumor cerebral. Mas nada modifica a gente. De novo eu vou falar, você quando chegar dentro do consultório do médico, já não pede tanto. Eu quero uma tomografia, eu quero uma ressonância, eu quero um raio-x, eu quero um líquor. Espera um pouco. Primeira coisa que você tem que fazer. Eu vou te dar o caminho das pedras. Conta para o médico como é que aconteceu a sua dor. O médico vai fazer uma série de perguntas. A primeira delas, nós já comentamos aqui. Há quanto tempo o senhor tem dores de cabeça? Geralmente, a gente leva de 30 a 40 minutos para você responder isso. Então se atende. Há quanto tempo você tem dor de cabeça? Doutor, eu tenho dor de cabeça há dois dias, há três dias, há quatro dias, há cinco, há três meses, há dez anos. Qual a importância disso? Você dizendo isso, o médico já vai ficar com as antenas dele ligadas. Se você fala que tem há dez anos, opa, peraí, dez anos, pode ser uma cefaleia crônica diária. Agora, se você diz para ele, doutor, eu tenho exatamente dor de cabeça há dois dias que não melhora nada. Não, peraí, pô. Aí é outra história. Doutor, essa dor de cabeça está me acordando à noite. Doutor, eu estou tendo febre, doutor. Eu não tinha febre. Que história é essa? Eu estou acordando com dor de cabeça, com febre. Entendeu? Opa, peraí, meu amigo. Isso é diferente. Isso você já dá um caminho para o médico, está entendendo? Não. Mas o que você faz? Você chega no consultório, mesmo você pega um bolo de exame, joga na mesa dele. Olha aí, doutor. Quando você não pega já, tem relatórios, né? Que você leva para a mesa do médico e fala assim, doutor. O que você tem, meu amigo? Lê aí, pô. Sabe ler, não? Eu fico olhando assim para a cara do paciente. E a pergunta que eu fiz para o senhor? O senhor não leu, não vai ler? Eu falei, peraí, meu amigo. Responde primeiro a pergunta para mim. Há quanto tempo você tem dor de cabeça? Antes de você ter dor de cabeça, você vê pontinhos coloridos? Ah, essa é melhor, meu amigo. Para que isso, doutor? Disneylândia? Pontinhos coloridos? Ficou louco? E, meu amigo, responde a pergunta. Você perde metade da visão? O cara fica olhando. Como é que é, doutor? A minha dor de cabeça? Olha, eu fui, meu pai me deu um automóvel. Ô, cara, estou perguntando se você perdia metade da visão. Você vê duplo? Como é que é, doutor? Vê duplo? É, você vê dois, três, quatro na sua frente? Vê aí, doutor. Você fala, meu amigo, ele tem que parar a consulta e dizer para ele, meu amigo, você tem que responder essas perguntas. Por quê? Porque tem dois tipos de dores de cabeça, hein? Aquela dor de cabeça que é considerada primária e aquela dor de cabeça que é considerada secundária. Você precisa entender isso, entendeu? Senão você vai fazer eu errar. E é culpa sua, hein? Você quer que eu veja essa porcariada toda, essa quantidade toda de exames, eu vejo. Agora, se você quer que eu faça uma consulta direitinho para você sair daqui com segurança, é outra história, hein? Aí o cara, ele faz assim. Vamos começar do início, doutor? Como é que o senhor quer que eu me porte aqui, quais as perguntas que o senhor quer? Aí eu começo a fazer as perguntas. Mas eu só vou dizer isso daqui a pouco para você. Aí você fica comigo, tá bom? É óbvio. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidades e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. Jum de imagem. Cuidando sempre da sua saúde. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Farmácia Criativa Fórmulas. Especializada em ultrassom e radiologia, a Jum de imagem conta com equipamentos modernos, infraestrutura de ponta e uma equipe de profissionais altamente qualificada que oferece um tratamento humanizado e o melhor atendimento que a sua família merece. E para sua comodidade, você ainda pode agendar e pegar os resultados dos seus exames online. Realize seus exames no melhor centro diagnóstico da região. Jum de imagem. Cuidando sempre da sua saúde. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Valorizando a vida. Rua Coronel Afonso. Esquina com a Fernando Prestes e Tapetininga. Fone 3271 2811. E WhatsApp 997609139. Compre também online. Criativa Fórmulas.com.br Oi, estou de volta para responder aquele questionamento. Você já vai aceitar eu perguntar, fazer as perguntas. Então, existe uma série de perguntas a serem feitas. Que são, há quanto tempo você tem dor de cabeça? Se essa dor, ela é todos os dias? Quantas vezes ocorre por semana? Essa dor piora com o quê? Melhora com o quê? E aí também a gente vai perguntar se tem alguém na família, se tem, se já levou alguma pancada na cabeça, se já teve meningite, crise convulsiva. E por que que isso tudo é importante? Isso é importante porque, como eu disse no início em outros programas, existem dois tipos de alterações. Você pode ter uma doença funcional ou uma doença anatômica por algum motivo. Que motivo seria esse? Seria exatamente, pessoal, um processo expansivo, um aneurisma. E nós chamamos isso, aquelas cefaleias por alterações funcionais, cefaleias primárias. Que é a enxaqueca, que é a cefaleia em salvas, que nós ainda vamos falar. A cefaleia cervicogênica, a cefaleia tensional. Mas, e se você tiver o outro tipo, que é a cefaleia por alteração anatômica? Aí nós precisamos ter uma noção do que seja red flags, que os americanos chamam, bandeira vermelha. O que é isso, doutor? Naturalmente, o paciente diz, doutor, eu estou tendo dor de cabeça com febre. Opa, peraí, pode ser uma meningite. Doutor, paciente depois dos 50, 60 anos, que chega subitamente e diz, doutor, há um dia, 24 horas, eu comecei a ter uma dor de cabeça de forte intensidade e não melhora com nada. Doutor, olha, o meu olho caiu, eu estou vendo o duplo. Para! Só um médico muito ruim para saber que tem algo errado com esse paciente. Eu acabo de examinar esse indivíduo, isso é chamado red flag. É o paciente que subitamente teve uma dor de cabeça, é o paciente que teve uma alteração física, o olho dele caiu, ele está vendo o duplo, provavelmente vai ter uma alteração de par craniano, está entendendo? Esse paciente vai ter que ser examinado mais profundamente neurologicamente e, acima de tudo, esse paciente vai ter que ser submetido a um exame de imagem. Qual imagem? Você vai pedir naturalmente ou uma tomografia ou uma ressonância. Eu, como sou mais, gosto de aprofundar, eu já peço uma anjo-ressonância. O cara viu duplo, ele pode ter uma neurisma. Agora, eu já peguei paciente que eu pergunto, por um acaso, geralmente paciente, que diz, ó, doutor, eu gosto de tomar um mazinho, o meu time perde, parece um bando de retardados jogando, parece até o time do Palmeiras, o meu Palmeiras querido. Joga no time, custa uma fortuna e não joga nada, entendeu? Eu gosto de tomar um mezinho, doutor. O senhor bateu a cabeça, meu amigo? Não, doutor, batidinha, né? Tomei um mezinho sem querer, fui chegar em casa, dei uma batidinha. Não tenha dúvida, esse indivíduo pode ter um hematoma subdural, um hematoma na cabeça, um sangramento na cabeça. Tem que ser pedido uma ressonância, uma tomografia de urgência. Se isso chegar, o paciente no pronto-socorro, o médico do pronto-socorro não pode ter dúvidas nenhuma quanto a isso, né? Ele tem, isso não pode mandar o indivíduo embora para casa. Agora, tem uma história para contar, o indivíduo que bate a cabeça, né? O indivíduo bateu a cabeça, tem uma história muito interessante a respeito de um grande professor meu, ele contou isso em um congresso. Eu não vou citar o nome dele, por uma questão ética. Ele dizia o seguinte, criança, adulto, bateu a cabeça, tem que ser pedido uma tomografia. Ele mesmo contou essa história, pessoal. Estava ele em um belo domingo em casa e um amigo dele, o filho, ligou para ele e disse Ô, doutor X, o meu filho te escorregou aqui na piscina e bateu a cabeça. Perdeu a consciência? Não. Tem algum braço do menino caído? Não. Ele está tonto? Não. Então, fica tranquilo, deixa ele em repouso, não deixa ele comer nada apimentado e qualquer coisa você me liga. Quando chegou a noite para entregar essa criança, a mãe que era separada desse homem perguntou Fez uma tomografia? Eu liguei para o doutor X, é chefe da neurocirurgia do Hospital das Clínicas de São Paulo e ele disse que está tudo bem, apesar de ele não ter visto, mas está tudo bem. A mulher fez uma tomografia, só que ela exigiu que fizesse uma tomografia e adivinha o que aconteceu. Essa criança tinha um hematoma e foi operada duas horas da manhã de segunda-feira, domingo para segunda-feira. Então, lembra de outros programas que eu falei, pessoal de outros blocos, é de solicitar exame, saiu em reportagem que o médico pede muito exame? Tem que ser pedido uma tomografia nesse caso, entendeu? A cefaleia secundária é aquela que tem uma alteração anatômica e o médico tem que estar muito bem preparado clinicamente e ter uma certa experiência neurológica, porque senão ele vai comer e volta. Então, existem as cefaleias primárias que vão ser discutidas aqui nos próximos programas e tem a cefaleia secundária, que é o aneurisma, a meningite, o tumor cerebral. Pessoal, eu espero ter dado todas as informações que vocês têm acesso aqui. Eu acredito que são extremamente importantes para você entender. Eu volto daqui a pouco, um Fique por Dentro. Um abraço a todos. Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso, esquina com a Fernando Prestes e Tapetininga Fone 3271-2811 E WhatsApp 997609139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br Você está assistindo Mania de Médico E infraestrutura informatizada e acolhedora A fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo www.dimed.com.br E localize a clínica mais perto de você Clínica de Médio Se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde Especializada em ultrassom e radiologia A Jundimagem conta com equipamentos modernos Infraestrutura de ponta E uma equipe de profissionais altamente qualificada Que oferece um tratamento humanizado E o melhor atendimento que a sua família merece E para sua comodidade Você ainda pode agendar e pegar os resultados dos seus exames online Realize seus exames no melhor centro diagnóstico da região Jundimagem Cuidando sempre da sua saúde Oi pessoal Está começando agora o segundo bloco Fique por dentro Esse bloco é responsável Para a gente dar informações Para vocês Do tipo esclarecimento Para que vocês tenham uma boa relação médico-paciente De que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre acompanhantes Você não é o paciente Mas você leva o seu acompanhante para lá Quantos acompanhantes? Doutor Varia, né? Tem médico que só deixa um acompanhante Se for psiquiatria Nenhum acompanhante A não ser que seja Tem um quadro muito grave Que o paciente não possa falar Aí você é necessário Mas acontece, pessoal De que tem gente Que leva Dois Três Quatro Cinco Eu já tive caso De paciente Levando Doze acompanhantes Eu estava assim no consultório Entrou uma senhora Aí foi entrando Eu contei Um Dois Três Quatro Cinco Contei doze pessoas Eu falei Que que é isso, cara? Ah Eu reclamei Fale Que que é isso, meu amigo? Para que tanto? Ah, doutor É nossa mãezinha Nós estamos tudo preocupados Com ela E, ó, doutor Tem uma coisa aqui Para te dizer, hein, doutor O consultório do senhor É fraquinho Pouco espaço, hein? Fale Meu amigo Não se preocupe, não Da próxima vez Eu vou atender Lá no Borumbi Aí você fala o seguinte Você traz o cão O gato Entendeu? O cachorro Todos os gados Todo o que você tiver Pô, você está trazendo Doze pessoas Abrir a porta Todo mundo lá fora Ah, então nós vamos embora Faz o que você quiser, meu amigo Vai ficar aqui só dois Dois eu aceito Doze Não vai, não Aí é gozação Em cima de mim Você não acha É Vou revocar Porque disseram Que o senhor é um bom médico Mas vou reclamar Não convém Aí eu pego o meu mano Como meu nome é complicado Eu ponho bem direitinho Bem grande Tom Você não errar meu nome Entendeu? Eu mesmo depois Liguei pro convênio Tal do indivíduo E falei O cara não acreditou O cara achou Que eu estava de gozação Que isso, Estéia Doze pessoas É, meu amigo Doze pessoas Você está de brincadeira Mas aconteceu isso, gente Então, quando você for Até um consultório de um médico Pelo amor de Deus, né Você vai levar de um a dois Ah, eu sei Você está preocupado Você precisa compreender Que se houver algum problema Apesar do código de ética médica Dizer que o paciente Tem o direito de saber O médico tem uma postura Determinada Está entendendo? Ele não vai contar Para o paciente a doença A não ser que o paciente peça Doutor, por favor Diz o que eu tenho Pode ter certeza Que você vai ser chamado E vai ser dito para você Ó, sua mãe está com suspeita disso Tal, tal, tal Tá? Aí você diz o seguinte Tá bom, doutor Então, obrigado Você pode perceber Que em hospitais agora Existe o que nós chamamos De uma nota oficial Por quê? É comumente E como eu labutei muitos anos São 32 anos de profissão A gente cuida de paciente Dentro de hospital Opera Aí você fala Com o representante da família Aí você está Já saindo do hospital Doutor O senhor é o doutor estéreo? O senhor é o senhor que operou aí Meu pai, minha mãe Coisa assim Explica tudo de novo Pô, pô, tudo bem, pô Você chegou agora Olha, o assunto tal, tal, tal Sua mãe está assim Coisa e tal Ah, doutor Muito obrigado Aí você vai estar chegando No estacionamento Aparece mais dor Oh, doutor Aquela paciente lá Dona Elvira lá Falei assim O que que tem? Eu estou chegando agora Explica pra gente Tudo de novo E você explica De ter uma paciência de choro Arrasta, né? Vou dizer um nome Aí você está caminhando Para o seu carro Entendeu? Você vai lá no seu carro O cara bate no ouvido Doutor, por favor Eu sou fulano de tal Sou primo em quinto grau Da dona Elvira Dá para o senhor explicar tudo de novo? Você tem que descer do carro Explicar de novo Entendeu? Tudo bonitinho Para o acompanhante Vamos lá, meu amigo Ah, doutor Está vindo mais cinco Ah, meu amigo Espera aí Você já está de gozação Pode parar Não dá não, pô O que que é isso, pô? Olha, meu amigo Já estou saindo, né? Aí você também Tem aquela outra situação Eu estou falando isso Para você perceber O que que o acompanhante faz Para você não cometer O mesmo problema Não colocar o médico Em posição extremamente chata para o médico Tem outro caso Que também a gente opera o paciente Fica 12 horas operando Esse foi um caso, inclusive, muito triste De uma criança Que eu operei, né? De um tumor no cerebelo Passamos 10, 12 horas Junto com um colega operando Quando a gente sai Quase todo sujo O médico caindo aos pedaços Para você ver o acompanhante Falei, dona, fulana tal Ah, o senhor que operou Muito bem Como é que foi a cirurgia? Olha, pode ficar tranquilo Está tudo bem Olha Saiu, tiramos todo o tumor Aí, de repente Os acompanhantes da nossa Se jogam todo mundo no chão Nossa Senhora Aparecida Jesus Cristo Santo Antônio de Pádua São João Batista Santo ou Santo Carlos A gente fica se olhando assim Meu Deus do céu Ninguém se lembrou o seguinte De agradecer o médico que operou Aí você vai Sai, toma banho Vai embora Quando você está no estacionamento do carro O que acontece, meu amigo? Tem 30 que queriam falar com você Sem papo Estamos indo embora Vaza Por isso que hoje tem O chamado Nota Oficial Para você saber Pessoal, eu volto Logo em seguida Com mais explicações Sobre o acompanhante A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem E oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas altamente qualificada E infraestrutura informatizada e acolhedora A fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança Acesse agora mesmo Dimed.com.br E localize a clínica mais perto de você Clínica Dimed Se superando a cada dia Para fazer o melhor pela sua saúde Você está assistindo Mania Dimedico Apoio cultural Jum de imagem Cuidando sempre da sua saúde Dimed A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amic de comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Especializada em ultrassom e radiologia A Jum de imagem Conta com equipamentos modernos Infraestrutura de ponta E uma equipe de profissionais Altamente qualificada Que oferece um tratamento humanizado E um melhor atendimento que a sua família merece E para sua comodidade Você ainda pode agendar e pegar os resultados dos seus exames online Realize seus exames no melhor centro diagnóstico da região Jum de imagem Cuidando sempre da sua saúde Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade Processo de manipulação Acompanhado por farmacêuticos especializados Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes Itapetininga Fone 3271-2811 E WhatsApp 997609139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br Oi pessoal Estamos voltando aqui com o bloco Fique por dentro Nós dando aqui O pessoal está me dizendo Pô doutor, o senhor está batendo demais No telespectador Não estou não, cara Eu estou te orientando para você Ter melhor relação médico-paciente Vamos falar de outra situação de acompanhantes Aqui você tem que aprender Porque aí eu tenho tanta experiência Que eu quero passar para você E você não vai cometer mais o erro desse caso que eu comentei E estava eu Nos idos de 30 anos atrás Veinho ainda É, meu amigo Você vê, né? No pronto-socorro Duas horas da manhã Da freguesia do O Panc da Periferia Lá naquele hospital maravilhoso Imagina como era a freguesia do O Há 30 anos atrás em São Paulo, né? Era aquele... Morreu um senhor Não, já chegou morto dentro do pronto-socorro Um velhinho de 80 anos Aí o que que acontece? Você tem que assinar o atestado de óbito Mas já chegou morto Você não pode assinar o atestado de óbito O normal, qual que é? Você manda o serviço de verificação de óbito Correto? Mas aí a turma do deixa disso Doutor, pelo amor de Deus É um velhinho Compreenda Você já atendeu mais de 50 emergências, né? Você está de paciência esgotada O seu negócio Você já viu isso em pronto-socorro, né? O colega médico está por aqui Ele já quer Já está dando receita para os mós Vai Doutor, estou com dor de cá Toma de pirona Doutor, estou com dor na baixa Toma um buscopan Mas doutor, o senhor nem examinava Vai tomar um buscopan Não enche o saco Entendeu? Você cansado Duas horas da manhã Você olha Também tem um avô de 90 anos Vai mandar cortar com um porquinho Só porque você não quer Vamos assinar o atestado de óbito Família toda Doutor Estélio Doutor Estélio Ei, ei, ei Doutor Estélio É o nosso rei Beleza, pô Todo mundo da família Esse é médico O cabelo vinha aqui, né? Parecia Jesus Cristo, né? As véias, tudo comentando Esse médico Esse médico Aí eu vou fazer aqui para você ver, hein? Tá? Eu peguei o atestado Aqui, ó Bonitinho Comecei a preencher Olha aí Presta atenção, hein? Minha senhora Sua filha está dando um beijo Namora Para Presta atenção os três aí Olha só Estou eu preenchendo Bonitinho O que você não sabe É que o médico Nesse caso Tem que inventar Aqui, botar lá Tem uns três traços E você tem que escrever Insuficiência respiratória Arritmia cardíaca E parada Cardiorrespiratória Ou fibrilação atrial E morreu Certo? Errado Você está lá preenchendo tudo Aí está toda aquela família Toda reunida ali Estou eu preenchendo já No quinto sono Olha a cara de sono Entendeu? Estou eu preenchendo já Para bater o carimbo aí Estou vendo um garoto De mais ou menos Dezoito, dezenove Aquele garoto assim, ó Olhando assim, ó Com a camisa do Corinthians Já ponto negativo A gente já fica bravo Aí o garoto está do lado Estou eu preenchendo Já a caneta quase O garoto fala Ó, o que é isso aqui? A gente já olha, né pessoal? Foi, meu filho? Queria entender o que o senhor escreveu aqui Isso aqui é uma insuficiência respiratória Silêncio profundo Silêncio Chega porque está na televisão E é caro orar Mas só para você entender O garoto resolve assim Ó, o garoto Professor, doutor Lá no Líbano No Iraque No Afeganistão Diz o seguinte Eu não concordo que a minha avó Que meu avô Tinha insuficiência respiratória A gente para Close na postura Respira Duas Três Conta até mil E fala assim Garoto Cala essa boca Ai, se catar, pô E o garoto Eu não concordo Eu não concordo Aí, olha Ninguém abre a boca Dos familiares Você já estava Fazendo um favor Todos os outros Médicos da equipe Não Queriam que eu assinasse E o garoto Eu não concordo com isso, não Sabe o que eu fiz? Peraí, garoto Fiz assim Mostrei para todo mundo Vira? Vira aí Pronto Sabe o que vai acontecer? Seu vôzinho de 90 anos Vai para a necrópsia Meu filho Entendeu? Ó pessoal Não teve santo Que me fez voltar atrás Entendeu? Olha, foi tão aqui A dramaturgia foi tão grande Que o papel Longe surgiu o estúdio Não teve quem Então, ó Presta atenção Você aí que é acompanhante Toma cuidado Quando você For até o Discutir com o médico Determinado assunto Por que gente? Porque o médico está lá Com todo carinho Todo respeito Nesse caso O homem foi para a necrópsia Aí não teve quem Agora pede para esse imbecil Desse garoto Ir lá assinar E vai ter que fazer medicina Entendeu? Não, não há não Paciência tem coisa Outra coisa Que você também Tem que ficar Ciente É que acompanhante Pode ir lá Para tirar dúvidas Mas não pode Pessoal Simplesmente Humilhar Ou desrespeitar Mas não Porque o doutor X Disse tal Então vai no doutor X Pô O que você está fazendo aqui? Deu para entender, pessoal? Eu acho que esse programa É importante Para você Tomar conhecimento Como é que funciona Esse é um médico Que tem paciência Mas quer respeito E isso Como qualquer outro médico Eu volto daqui a pouco Com o último bloco Deu na imprensa Um abraço, pessoal Você está assistindo Mania de Médico Apoio cultural Jum de imagem Cuidando sempre Da sua saúde DIMED A melhor infraestrutura Para acolher seus pacientes Grupo Amique de comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade Processo de manipulação Acompanhado por farmacêuticos especializados Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes E Tapetininga Fone 3271-2811 E WhatsApp 997609139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br Especializada em ultrassom e radiologia A Jum de imagem Conta com equipamentos modernos Infraestrutura de ponta E uma equipe de profissionais Altamente qualificada Que oferece um tratamento humanizado E o melhor atendimento Que a sua família merece E para a sua comodidade Você ainda pode agendar E pegar os resultados Dos seus exames online Realize seus exames No melhor centro diagnóstico da região Jum de imagem Cuidando sempre da sua saúde A DIMED é uma empresa Que atua no segmento De diagnóstico por imagem E oferece exames De ressonância magnética Com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas Altamente qualificada E infraestrutura informatizada E acolhedora Afim de oferecer aos seus clientes Comodidade e segurança Acesse agora mesmo DIMED.com.br E localize a clínica Mais perto de você Clínica DIMED Se superando a cada dia Para fazer o melhor Pela sua saúde Oi pessoal Estamos começando agora O terceiro bloco Deu na imprensa Esse bloco eu gosto muito Porque são aqueles assuntos Que saem nos jornais Rádio, televisão E você gostaria Que um médico Falasse a respeito O nosso assunto hoje Olha só pessoal Pera aí Olha só Olha só pessoal Já deram para perceber? É o hand spindle Hand spinner Olha aí É a nova mania As crianças Adultos Na escola Olha só Gostaram? Olha só Legal? Vocês tem uns Filhos de vocês Custa de 10 reais A 50 reais Tem até de 115 Tem vídeos Para ver como é que se faz Tem jogos Entendeu? O diabo a 4 A respeito disso Agora Qual é o nosso assunto aqui? O X do problema É que apareceu Na imprensa Que esse tipo De brinquedinho Esse tipo De brinquedinho Entendeu? Tá? Ele estaria Ele é importante Para alguns Para relaxar Para a pessoa Ficar mais calma Mais relaxada Agora A parte que nos interessa Também saiu na imprensa Dizendo Que esse tipo De instrumento De criança Ele funciona Para autismo Síndrome de Down Ou pessoas Com própria depressão O que tem de verdade Disso? Então vamos lá Primeiro lugar Sueda Virou febre Na internet Né? Todo mundo Tá querendo comprar Pra brincar Coisa e tal Bababá Onde foi inventado isso? Esse tipo de brinquedo Parece que foi inventado Segundo pesquisas Em 1990 Nos Estados Unidos Por uma engenheira Pra dar uma distração Pro filho dela Né? O que que acontece? Isso funcionou tão bem Mas como qualquer modismo Ele estourou somente agora Então tá rodando Em tudo que é canto Né? Tá rodando E acaba Que uma parcela Significativa Da população Tá achando Que isso realmente Tem fins terapêuticos Não Não tem trabalho Nenhum Explicando sobre isso Tá? Se sabe Que esse tipo De brinquedo Por ele ser Giratório Giratório Né? Por ele ser giratório Uma criança Autista Ao ver esse movimento Aqui Ela pararia Entendeu? Ela ficaria mais calma Mas aí eu preciso esclarecer Para as mães que estão me ouvindo Que não tem trabalho Tá? Confirmando isso É claro gente Qualquer criança autista Ela tem uma sensibilidade Somestésica Na região do cérebro Responsável pela sensibilidade Essa parte Faz com que a criança Ao ver Qualquer coisa Se eu girar Ficar assim Ó Do lado Na frente de uma criança Ela vai começar A olhar mais pra mim Ela vai começar A ter maior atenção Pra mim Em contrapartida Não tem significado Nenhum De que isso Vai acalmar Essa criança Ah Mas eu tenho Uma criança Que tem E eu comprei Esse brinquedo Doutor E ficou muito bom Parabéns Minha senhora Eu acho que isso Pode acontecer Em contrapartida Dizer Que isso Tem apoio Da classe médica Não tem Entendeu? Então eu volto Daqui a pouco Com mais explicações A respeito Desse assunto Especializada em Ultrassom e Radiologia A Jum de Imagem Conta com equipamentos Modernos Infraestrutura De ponta E uma equipe De profissionais Altamente qualificada Que oferece Um tratamento Humanizado E um melhor Atendimento Que a sua família Merece E para sua comodidade Você ainda pode Agendar e pegar Os resultados Dos seus exames Online Realize seus exames No melhor Centro de H Diagnóstico Da região Jum de Imagem Cuidando sempre Da sua saúde Você está assistindo Mania de Médico Apoio cultural Jum de Imagem Cuidando sempre Da sua saúde DiMed A melhor infraestrutura Para acolher Seus pacientes Grupo Amic De comunicação Farmácia Criativa Fórmulas A DiMed A DiMed É uma empresa Para a sua saúde Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima De qualidade Processo De manipulação Acompanhado Por farmacêuticos Especializados Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes Itapetininga Fone 3271-2811 E WhatsApp 997609139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br Oi pessoal Voltamos ao bloco Deu na imprensa Que é aquele bloco Responsável Por assuntos Que saem na imprensa Na revista Veja Voltando só a falar Do Randy Spinner Essa coisa Esse brinquedinho Que gira Até eu estou gostando O médico está ficando doido também Doido eu já sou Agora eu tive até um relato Do cinegrafista Diz que uma criança Prendeu O dedinho aqui E que foi uma luta Para tirar E lembrou até Que quando eu era pequeno Que meu pai Botou também Um anelzinho E esqueceu Que eu cresci O bicho ficou preso Na minha mão E ele teve que tirar Então Você precisa tomar cuidado Quando entregar isso aqui Para criança De dois Três anos Ela pode colocar O dedinho dela aqui E ficar preso também Tá É O que importa aqui É eu chamar A atenção de vocês Para um seguinte fato O cuidado Que deve ter Quando aparecem Essas novidades Então Primeiro Para criança Não vem especificado E foi comprado Aqui Esse aqui Foi feito Na China Ó Isso foi Não sei se dá Para dar um close Foi feito Na China Tá Aqui ó Dá para ver Não sei se dá Ah lá Made in China Tá bem Aqui ó Agora sim Obrigado Entendeu Que essas coisas aqui Podem soltar Tá Então Não tem aqui A idade da criança Isso aqui É para adulto Agora É para aqueles Que querem relaxar Que são depressivos Também Não tem Explicação É Científica Não existem Trabalhos a esse respeito Eu procurei E não achei O que que essas pessoas Que tem depressão Síndrome do pânico É Que sejam bipolar Possam fazer Procurar o psiquiatra Procurar um psicanalista Para poder tratar Para tomar algum remédio Doutor Mas eu queria Eu me acalmo Mas Qualquer coisa Que você fizer Que tirar a sua atenção Porque a pessoa Que tem depressão Que está passando Por algum pânico Precisa deixar claro Essas pessoas Têm alteração química No cérebro Tem origem genética Essas pessoas Têm Também Uma conjuntura De uma situação De desagravo Perda do cônjuge É Perda de irmão Situação financeira Alterada Está entendendo? Isso tudo Não vai mudar Com qualquer instrumento Isso é Modismo Tá? Ah Mas eu só queria Que o senhor falasse Sobre as crianças Que têm autismo Muito bem Vamos falar sobre as crianças Que têm autismo Essas crianças Têm alteração cerebral Essas Você também Não pode achar Que um brinquedinho Desse feito Na China No Japão Onde quer que seja Seja Instrumento Seja mecanismo Compensatório De uma alteração cerebral Na região parietal Região frontal Em que essas crianças Não tem conexão Adequada Então Não acredite nisso Não pessoal Bambolê Por exemplo Aquele que ficava rodando Também não tem Explicação científica Nenhuma O fato É que qualquer coisa Que vá Girar Vai chamar A atenção Dessas crianças Elas podem parar? Podem parar sim Mas não que solucione O problema Então Qual é a saída? A saída Quando aparecer Essas novidades É consultar O seu neuropediatra O seu neurologista O seu psiquiatra Porque o assunto É de alta complexidade Quando se tratar De pacientes especiais Os autistas Síndrome de Down Criança com deficiência mental Com Retado de desenvolvimento Psicomotor É muito importante Que isso seja levado em conta Neurologista Nada de querer substituir Porque aqui no nosso país Eu disse Ah doutor O SUS A gente não encontra Neurologista O plano de saúde Tá Cara Agora tem esse negócio De clínica popular Mesmo assim Em pauta É só você dar uma chegadinha lá Digita lá Medicina em pauta Se inscreve Você tem mais de 20 vídeos Todos falando sobre relacionamento médico-paciente Entendeu? Que vá adicionar à sua vida Informações Para você viver melhor Eu chamo a atenção Para os vídeos que tem sobre medicina do trabalho Atestado médico Mudança de cargo Tá Acompanhantes também Eu dou em detalhes lá Muito mais do que o programa é importante Mas Você vai ter informações Outra coisa que eu queria chamar a atenção das pessoas É que logo logo nós vamos ter um blog Na verdade um site Com o nome de Medicina em pauta E você vai ter acesso a uma série de serviços Por enquanto Se você quiser falar comigo Tem um e-mail aqui É o maniademedicogmail.com.br Pessoal, muito obrigado Continue com a programação da TVR Um abraço Você assistiu Mania de Médico Apoio cultural Junte imagem Cuidando sempre da sua saúde Dimed, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas